Amém, amados? Sim, vamos abrir o Palavra de Deus, um livro de Daniel. Hoje nós vamos para o Antigo Testamento. Hoje eu vou dar trabalho aqui para a Alane. Tem uns nomes muito legais. Um dia vai ser Mateus capítulo 1, aquela genealogia. Daniel, livro de Daniel, logo no capítulo 1. Vou falar uns nomes mais esquisitos devagar. Daniel, capítulo 1. Amém, amados? Diz assim, Daniel, capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e assitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do Templo de Deus. Ele levou os utensílios para o Templo do seu Deus na terra de Sineá, outro nome para a Babilônia, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns dos que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Asarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltezazar, Sazar, Beltezazar. Olha a dificuldade para a Alânia. A Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Asarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Além disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês e se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade. O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Asarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os outros jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e em lugar disso lhe dava vegetais. A esses quatro jovens deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Então, queridos, o tema que eu dei para essa mensagem é chamados para influenciar. Provavelmente nós temos aqui um dos maiores exemplos do Antigo Testamento de fidelidade a Deus, de fidelidade à sua fé, à sua crença. E isso não é sem propósito, porque nesses últimos dias, principalmente, uma coisa tem palpitado, como o pastor Júnior diz, no meu coração, e inclusive nós falamos aqui numa reunião na quarta-feira sobre isso, que é a suficiência da palavra de Deus, a suficiência de Deus. Durante os nossos dias, nesses dias que vivemos, nós vemos dias complicados. E às vezes, por nós não termos vivido no passado, nós temos até a impressão de que nós estamos vivendo os piores dias do cristianismo. Mas, na verdade, quando você olha para a história da igreja, quando você olha para a história narrada na própria Bíblia, você percebe que nunca foi fácil ser um crente, nunca foi fácil ser um servo de Deus. Você percebe que aquilo que se levantou contra a verdade, desde o Gênesis, é muito forte, mas você percebe também que a palavra de Deus sempre foi suficiente, e até o fim, ela será suficiente. Ela será suficiente. E aqui nós podemos extrair grandes exemplos da vida de Daniel, e aqui nós vamos ter apenas um apanhado desse primeiro capítulo, mas eu aconselho você a ler esse livro, porque é um livro que com certeza fala muito aos nossos corações, fala sobre a soberania de Deus, essa é a ênfase principal desse livro, e mostra que Deus e a sua palavra são suficientes para vencer qualquer adversário que se levante contra o povo de Deus. Amém? O livro de Daniel, querido, só algumas considerações iniciais, o livro de Daniel é considerado um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, estando juntamente com os livros de Isaías, Jeremias, aí entra Lamentações também, e Ezequiel, dentro da divisão conhecida como profetas maiores, você já deve ter ouvido isso, profetas maiores, não eram nem por causa de estatura, e nem simplesmente por causa de uma relevância maior do que o simples fato desses livros terem um maior conteúdo profético e também um maior tempo de extensão da atividade profética, por isso que esses livros são considerados como dentro dessa divisão chamada de profetas maiores. Os acontecimentos históricos narrados na obra se estendem aproximadamente do ano 605 ao ano 530 ano de Cristo, aqui é tudo aproximadamente, porque a gente não tem como datar de maneira precisa, mas está dentro desse intervalo aí de 60 anos aproximadamente. O enredo se passa no contexto do exílio babilônico, tendo seu enfoque na vida do profeta Daniel e de seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias, que têm a fidelidade a Deus como características em comum. A obra também tem um forte caráter profético, é um livro que você, quando lê, você vai ver muitas visões, inclusive visões do tempo do fim, visões que ainda não se concretizaram. Sendo citado pelo próprio Jesus, Jesus citou o livro do profeta Daniel no capítulo 24, versículo 15 do livro de Mateus, falando sobre eventos relacionados aos tempos do fim, ao final dos tempos. O livro tem como destinatários os judeus cativos na Babilônia, tendo como objetivo enfatizar a soberania divina sobre os acontecimentos. O autor defende que Deus tem um propósito bom para o seu povo, mesmo em meio às situações, às situações diversas, mesmo em meio à calamidade, mesmo em meio às situações trágicas, Deus sempre tem um propósito bom para o seu povo. Essa é a dinâmica desse livro do Antigo Testamento. Vamos ao texto. A cronologia do capítulo 1. O profeta Daniel Ná, versículos 1 e 2. O início do cativeiro babilônico pelas mãos do rei Nabucodonosor. O reino do norte, o reino de Israel, já tinha sido levado para o cativeiro pelos assírios e agora era a vez do reino de Judá, o reino do sul. Na época do rei Joaquim, Nabucodonosor cerca Judá e Jerusalém e leva ali o seu povo cativo para a Babilônia. Porém, mesmo em meio a esse sofrimento, mesmo em meio a esse desterro, algo, imagine, você está na sua nação, você está no meio da sua família, você está no meio do seu povo, de repente, tudo aquilo que você, que lhe é familiar, de repente, tudo aquilo acaba. você agora é uma pessoa cativa, seus familiares são cativos, seus vizinhos são cativos, sua nação, você vai sair de sua nação e ser levado como escravo para outra nação. Imagine que situação aterradora. Mas ainda nessa situação, você pode observar já no versículo 2, que Daniel tem consciência de que esse, de que isso era uma ação de Deus. Quando ele diz aqui no versículo 2, e o Senhor entregou Jeoaquim e Judá nas mãos de Nabucodonosor. Então, ele já tem consciência, não é algo estranho para Daniel, apesar de, com certeza, ele estar sofrendo. Com certeza, nós que lemos o livro depois, às vezes, não temos noção e não paramos para meditar na situação daquele momento, daquele personagem, daquela pessoa. Ele, com certeza, estava sofrendo, mas ele sabia que aquilo ali estava também debaixo do controle do Senhor. Queridos, já fazendo uma contextualização aqui, é importante nós entendermos o seguinte, o sofrimento é uma marca presente na história do povo de Deus, mas em todas as circunstâncias, o propósito do Senhor nunca foi frustrado. Então, o que você está vendo aqui nesse relato, acontece até os dias de hoje. Eu citei três exemplos em épocas bem distintas da história. O primeiro, anos 70 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém pelo Império Romano que culminou no desterro dos judeus e na dispersão da igreja. Outro ponto terrível da história de Israel. Jerusalém cai sobre o poder do Império Romano no ano 70 e os judeus são desterrados e os crentes também judeus são desterrados da sua terra. Mas Deus é tão fiel, irmãos, Deus é tão fiel que em 1948, agora, século passado, Israel volta a existir e volta como nação e volta para o seu território porque Deus ele é fiel. Nada pega Deus de surpresa. Outro episódio em outro tempo da história, século XV e XVI, a grande perseguição que houve sobre os que tinham os ideais reformadores. citar aqui um exemplo do século XV, João Ruiz, que viveu cento e poucos anos antes do nascimento de Martim Lutero. Era um reformador tcheco e ele foi queimado na fogueira por causa dos ideais da reforma, por defender que a palavra de Deus é suficiente que você deve viver de acordo com o que ensina a palavra de Deus. Então, o povo de Deus sempre sofreu, ele sempre passou por situações adversas, mas o povo de Deus também sempre se manteve resiliente sabendo que Deus é cumpridor das suas promessas. E um exemplo atual, que basta você acessar a internet e você vai fazendo uma pesquisa rápida poder testemunhar. Países do Oriente Médio, países que têm o domínio do Islã e países também comunistas como Coreia do Sul, Coreia do Norte, perdão, e China, onde a igreja é perseguida, onde as pessoas são mortas, onde os crentes são martirizados. Mas a igreja não deixa de existir nesses locais. Pelo contrário, eles permanecem firmes, crendo nas promessas do Senhor. Amém? Então, irmãos, o sofrimento sempre fez parte da história do povo de Deus. As adversidades, elas sempre estiveram presentes no caminho do povo de Deus. Porém, o Deus que auxiliou Moisés, o Deus que auxiliou esse povo que foi para o cativeiro por causa de desobediência, mas que trouxe do cativeiro novamente 70 anos depois, o Deus que levantou a igreja, uma igreja forte, lá no primeiro século, essa igreja que foi dispersa de Jerusalém, o Deus que fez com que a reforma culminasse nisso aqui hoje, e o Deus que faz com que aqueles crentes lá no Oriente Médio, lá nos países comunistas, permaneçam firmes, ele é fiel. Ele é cumpridor das suas promessas. Do versículo 3 ao versículo 7, nós vemos a narração da escolha de Daniel e de seus amigos para a corte de Nabucodonosor. Os critérios para essa escolha, está aí do versículo 3 ao versículo 7, fiz assim para tornar mais dinâmica a mensagem. Primeiro, jovens da família real e da nobreza, esses foram os critérios para a escolha de Daniel e daqueles três que o acompanharam. Jovens saudáveis, bonitos, cultos, inteligentes e que dominassem vários campos do conhecimento. Não foram só essas pessoas que foram cativas, esses jovens que foram cativos, porém, esses eram selecionados pelo palácio e o restante, pastor, o restante era inculto, era incauto. Então, esses iam para ser escravos, para o trabalho pesado. Iam como escravos para as nações que tinham vencido, tinham subjugado. jovens capacitados para servir no palácio do rei. O que são jovens capacitados para servir no palácio do rei? É o popular de fino trato. Eram jovens que tinham habilidades, eram jovens bem formados, jovens que estavam preparados para estar numa corte, para estar servindo a um rei. Esses jovens deveriam, tinham alguns critérios, esses jovens deveriam, primeiro, aprender a língua e a literatura dos babilônios, caldeus. Babilônios e caldeus, a mesma coisa. Então, eles tinham que aprender a língua e a literatura do povo que tinha o levado cativo. Eles tinham também que desfrutar da mesa do rei, viver na corte, desfrutar do que o rei comia, do que o rei bebia. Eles eram muito bem tratados para poder estar na corte do rei. Eles deveriam ser treinados por um período de três anos antes de servir o rei. Ou seja, não era chegando nem se apresentando para o rei. Eles tinham que passar por todo um treinamento para poder estarem aptos para servir ao rei. Ter nomes relacionados à cultura babilônica. Nós vimos aqui que Daniel mudou para Bel-Té-Sazar. O que significa? Bel protege a sua vida. Bel era uma divindade lá do Antigo Oriente, da Babilônia. Ananias mudou para Sadraque, que significa comando de Acre, que era outra divindade também da Babilônia. Misael mudou para Mesaque, que significa quem é como Acre. Outra divindade, a mesma divindade de Sadraque. E Azarias mudou para Abide-Nego. Eu queria aprender depois Abide-Nego. Qualquer coisa faça só Abide. Abide-Nego, que significa servo de Nebo. Coisa terrível, né? Note que todos os nomes estão relacionados a Deus e Escaldeus. Inclusive, no capítulo 46 de Isaías, ele cita Bel e Nebo. Você vê como a coisa era pesada, né? Os nomes eram relacionados a divindades da Babilônia. Imagine você ir para um local, já está educativo, e vão tirar o seu nome e colocar o nome em devoção à divindade daquele lugar. Coisa terrível, coisa complicada. Trazendo a contextualização, essa prática, a aculturação, era uma estratégia muito comum entre as nações do Antigo Oriente. Fazer isso aqui que eu acabei de destacar, não só mudar o nome, mas fazer todo esse trabalho para aculturar esses jovens, era uma estratégia não só da Babilônia, mas de várias nações do Antigo Oriente. por quê? Primeiro, eles escolhiam os jovens nobres e não era por acaso. Assim, eles impediam a perpetuação do reinado da nação subjugada. Por quê, irmãos? Imagine, quem sucederia o rei naquela nação? Quem poderia voltar para aquela nação e começar novamente aquela nação se não fossem os jovens preparados ali no palácio? Então, eles focavam exatamente nisso, porque mudando a cabeça desses jovens, aculturando esses jovens, tornando esses jovens caldeus, acabou, nunca mais vai se levantar uma nação com essa identidade. Então, esse era um dos objetivos deles focarem em jovens do palácio e jovens da nobreza das nações subjugadas. Outra questão também é porque, imagine, esses jovens, eles tinham acesso à melhor educação e ao melhor conhecimento daquela nação. Então, era uma maneira também de apropriação cultural. eles iam ter acesso à melhor, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, à melhor cultura, à melhor tecnologia, ao melhor conhecimento daquelas nações que tinham sido subjugadas. Afinal, não tinha internet para eles se comunicarem e saberem o que os outros sabiam. Então, eles se apropriavam culturalmente também das outras nações. Outra questão interessante nesse processo de aculturação é que essas nações, elas tinham a identidade como alvo. Preste muita atenção nisso, porque no final você vai entender um exemplo interessante que nós já podemos extrair desse texto para os nossos dias, desse exemplo para os nossos dias. Para você ter uma noção, eles tinham como alvo então a identidade. Por quê? Eles levavam aqueles jovens a assumir uma nova língua e se tem uma coisa que marca a identidade é a língua. Então, eles levavam esse povo a abandonar a língua materna e a assumir uma nova língua que tinha características dessa nova cultura. Segundo, um novo saber. Abandonar aquela cultura antiga, abandonar aquela tradição antiga por uma nova tradição, por uma nova cultura, por novos valores. Preste bem atenção nisso. Um novo nome. Se tem uma coisa que marca a pessoa, é nome. Inclusive, nessa época do Antigo Oriente, você pode perceber que hoje, muitas vezes, não leva isso em consideração. A pessoa coloca o nome e muitas vezes não sabe qual o significado aquele nome tem. Mas, nessa época, os nomes estavam diretamente ligados à identidade ou à expectativa que os pais tinham em relação àquela criança. Então, quando eles mudavam o nome, eles estavam se apropriando como que da alma da pessoa. Transformando em uma nova pessoa com uma nova identidade. Coisa terrível, irmãos. E uma nova religião, claro. Não podiam mudar tudo e deixar o coração crendo num outro deus. Eles tinham que crer em seus deuses. Tinham que assumir uma nova relação com novos deuses. Então, era uma apropriação cultural terrível, irmãos. Terrível. As nações não conseguiam suportar. E depois de... Não era assim de uma hora para outra. As pessoas que chegavam cativas, que eram aprisionadas, que eram trazidas para a nação mais forte, não era de uma hora para outra que elas esqueciam a sua tradição, que elas esqueciam a sua identidade. mas com o passar do tempo, uma nova língua, novos valores, uma nova cultura, uma nova forma de pensar, um novo conhecimento. Daqui a pouco eles não esqueciam mais. Nasciam os filhos, nasciam os netos, os netos, pronto. Já não conheciam mais da onde as origens, as raízes dos seus avós. Era terrível. Era terrível. Para você ver como essas nações, elas agiam umas para com as outras. Do versículo 8 ao versículo 16, nós temos a decisão, aqui eu fiz questão de gravar essa palavra, decisão. A decisão. Está no texto decisão. Resoluta. De Daniel e seus amigos em se manterem fiéis a Deus e a estratégia para isso. Primeiro, em não se contaminar com as comidas do rei. Aqui é necessário que a gente entenda o contexto disso aqui. o que acontece é que estes homens, eles viviam debaixo da lei judaica, da lei mosaica. E na lei mosaica, no capítulo 11 do livro de Levítico, estão lá a relação de animais puros e impuros. Mas quem seguia aquela relação eram os judeus, as outras nações não seguiam. Então, é lógico que na mesa do rei, nas iguarias do rei, tinha muita coisa impura para o judeu. E eles ficaram, nós vamos nos deliciar com as iguarias do rei e quebrarmos a lei de Deus ou nós vamos ser fiéis à lei de Deus? Para você ter noção do nível de fidelidade desses homens. O nível de fidelidade desses homens. Deus move o coração do chefe e dos oficiais em favor de Daniel. Está no versículo 9. Aquele homem, ele se tornou, ele ficou bondoso. Quando, é interessante isso, porque isso aqui é uma sequência lógica. Daniel, quando ele decide no seu coração ser fiel, quando ele decide no seu coração ir contra a maré, quando ele decide no seu coração resistir contra aquele processo de aculturação, contra aquele processo de perda de identidade, o senhor move o coração daquele chefe dos oficiais e ele se torna bondoso para com Israel. Perdão, para com Daniel, no versículo 9. Porém, no versículo 10, está narrado que ele temeu. Ele disse, meu amigo, se eu fizer o que vocês querem, ou seja, vocês não participarem da mesa do rei, não comeram a comida do rei, não beberam o vinho do rei. E o rei descobriu, ó, eu morro. E aí, o texto deixa um vácuo, porque não diz aqui, não é, qual foi a decisão desse chefe dos oficiais, porém, pelo versículo 11, fica subentendido que ele permitiu isso a Daniel. Ele disse para Daniel, fale com aquele que vai ficar encarregado com vocês. Está subentendido isso. e é o que Daniel faz no versículo 11. Não é o mesmo chefe dos oficiais, agora é o encarregado. É a pessoa que estaria cuidando destes jovens durante aqueles três anos, para depois dos três anos eles se apresentarem diante de Nabucodonosor, na corte Nabucodonosor. Então, o que que acontece? Quando ele chegou para aquele encarregado, Daniel, ele fez a seguinte proposta, ele disse, tudo bem, antes da gente decidir, antes de você decidir, na verdade, que a decisão estava com ele, vamos fazer uma experiência. durante dez dias só. Dez dias não dá para morrer. Dez dias não dá, até porque o rei não vai ver a gente em dez dias. Entendeu? Se a gente ficar bem magrinho, dá para recuperar depois. Vamos fazer aí dez dias. A gente vai comer só verdura e tomar água. Verdura e água. Se nesses dez dias a gente ficar, nós ficarmos bem ruins, com uma aparência diferente dos outros, a gente segue aí a norma. se não, você concede aquilo que a gente está pedindo. E assim foi. Passaram aqueles dez dias, está no versículo 11 a 14, e no versículo 15 nós temos o resultado da experiência. Depois dos dez dias, eles se apresentaram ao encarregado de novo. E o encarregado comparou Daniel, Ananias, Azarias e Mesaque e quando observou eles estavam bem melhores do que os que estavam comendo a comida do rei. Então, diante daquilo ali, daquele teste, ele disse, não, então, se dez dias aí vocês estão ok, tudo bem, eu vou permitir que vocês se abstenham da mesa do rei, do vinho do rei, vocês vão ficar aí três anos, irmãos. Não, para mim seria um sacrifício extraordinário. Três anos comendo verdura e tomando água. Comendo verdura e tomando água. Três anos, irmãos, três anos. A contextualização desse trecho, Deus dá graça ao fiel, irmãos, amém? Esses homens, eles tiveram sua fé posta à prova em outras duas ocasiões registradas nesse livro também. Sadraque, Mesaque e Abidnego, ao se recusarem a adorar a imagem de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha e não sofreram mal nenhum. Capítulo 3 do livro. Então, não foi só essa prova de fé que eles passaram. Mas esses três homens, está narrado no capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Nabucodonosor tinha feito uma imagem muito grande e todos ali na Babilônia tinham que adorar aquela imagem. E esses três homens não se submeteram a isso. Não adoraram a imagem. Eles foram denunciados, Nabucodonosor traz, diz que, pede a eles que adorem a imagem, eles disseram negativos. Então, ele decide que eles vão ser lançados numa fornalha. E, de fato, foram. A Bíblia diz que os soldados que os levaram para a jogada da fornalha, esses soldados morreram só do calor da fornalha. Porém, os três caíram lá dentro. E alguém olhou e disse, agora tem quatro. E o outro quarto é semelhante ao filho dos deuses. Era o próprio Jesus andando com eles dentro da fornalha. e eles saíram ilesos, intactos. As cordas foram queimadas porque eles estavam caminhando livres, mas eles não sofreram sequer uma queimadura, uma prova de fé. Daniel também passou por uma outra prova de fé que está narrada no capítulo seis. Quando, já no reinado de Dário, alguns, sempre tem o povo do contra, sempre tem os adversários, os opositores, montaram uma estratégia e disseram o seguinte, rei, é dito um decreto para todo mundo, ninguém mais fazer oração a Deus nenhum, vai fazer agora só a você, vai pedir só a você. E Daniel não cumpriu essa regulamentação, pegaram Daniel orando em direção a Jerusalém, que era, simbolizava que ele estava orando ao Deus de Israel, e ali, Daniel, até contra a vontade do rei, nós notamos no texto que o rei, ele não pensava que isso ia dar, ele gostava, ele tinha, amava Daniel, tinha Daniel em estima, então ele não queria que aquilo acontecesse com Daniel, porém, palavra de rei, e a palavra de rei, ele não tinha como voltar atrás também, e ele até ficou muito triste por aquela situação, mas ele disse, Daniel, que o teu Deus te guarde, e ele foi para dentro daquela cova de leões, e a gente sabe da história que não aconteceu nada, pelo contrário, de manhã, os leões passaram a noite em jejum, estavam com muita fome, e aqueles acusadores, esses sim, foram para dentro, e antes de cair no fundo, eles já estavam sendo atacados pelos leões, e Daniel saiu ileso, e Daniel saiu ileso, por que irmãos? Porque Deus é fiel, estes servos, em face da morte, eles permaneceram fiéis ao seu Deus, então são provas de fé concretas, eram homens que estavam dispostos a morrer, eu citei dois exemplos aqui, que eram exemplos de estar face a face com a morte, mas eles continuaram confiando no seu Deus, confiando nas promessas de Deus, no versículo 17, está narrado o seguinte, está narrado que Deus capacitou sobrenaturalmente aqueles quatro jovens, passou aquele período de três anos, e agora nós estamos no versículo 17, onde diz que Deus capacitou sobrenaturalmente aqueles quatro jovens, primeiro, dando sabedoria e inteligência para compreender a ciência e a cultura, eles se tornaram mais inteligentes e mais conhecedores daquela cultura, daquela cultura, da ciência, que envolvia muita magia ainda, os magos, era uma coisa ainda muito empírica, mas eles se tornaram mais sábios que todos os demais, e além disso, Deus capacitou a Daniel também para interpretar visões e sonhos, o que foi muito importante na trajetória dele como servo da corte na Babilônia. A contextualização aqui, a contextualização, amados, é que Deus capacita os seus servos nos aspectos naturais e sobrenaturais para o cumprimento do seu propósito. Não esqueça isso, quem capacita os servos para o cumprimento de um propósito é o próprio Deus, tanto de maneira natural, eles aprenderam as ciências daquele povo, que também, de certa forma, com certeza, houve uma intervenção sobrenatural aqui, porque em três anos você aprender toda aquela cultura, meu amigo, só com a ajuda de Deus. Porém, tinha também um fator sobrenatural interpretar sonhos e visões, mas era necessário para que Deus cumprisse o seu propósito, então Deus os capacitou. Eu quero ler aqui um texto para fazer, ainda nesse tempo, fazer uma contextualização já trazendo para o Novo Testamento, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 16, que diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita ou não compreende as coisas que vêm do Espírito, pô, eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Um servo de Deus, irmãos, ele tem essa característica. Ele pode conhecer a ciência natural, basta você estudar. Basta você estudar. Deus deu uma porção de inteligência para todos nós. Mas ele também tem um conhecimento que só Deus pode dar, um conhecimento espiritual. Ou seja, eu falei até isso semana passada, você acha que um dia você começou a ler a Bíblia, não, agora eu entendi. Minha inteligência aqui foi capaz de discernir o que está aqui. Não. Foi Deus que trouxe esse conhecimento ao seu coração. E esse conhecimento do Espírito nos dá capacidade de discernir o que os outros não têm a capacidade de discernir. Ou seja, a pessoa que não conhece a Deus, ele pode conhecer muita coisa, mas ele não consegue compreender as coisas de Deus. As pessoas que conhecem a Deus, eles podem conhecer muita coisa e eles conseguem compreender as coisas de Deus. E eles conseguem compreender as coisas de Deus, porque essa capacitação vem do próprio Deus. Eles conseguem discernir, nós conseguimos discernir as coisas naturais e as coisas espirituais. Aqueles que não têm a Deus, não conseguem discernir, não conseguem entender. Para eles, é loucura. Para muitos amigos, familiares seus, se você falar o que você crê, no que você crê, se você falar de Deus, eles vão dizer, meu amigo, tu ainda está acreditando nessa conversa, porque eles não conseguem compreender, eles não conseguem discernir as coisas espirituais que você consegue discernir. Por quê? Porque é uma ação de Deus na sua vida. Porque é uma ação do Espírito na sua vida. Isso aconteceu com esses jovens. Eles foram capacidades por Deus para ter a noção do natural, mas também para ter, no caso de Daniel, a noção do sobrenatural. Do versículo 5, perdão, versículo 18, ponto 5, versículo 18 ao versículo 21, Deus honra os jovens diante da boca do Nosor. Ao final dos três anos, aqueles jovens foram apresentados ao rei, versículo 18. Não havia ninguém comparado a eles em todo o reino e por isso passaram a servir o rei. Aqueles quatro jovens se destacaram. Para você ter uma noção, no versículo 20 diz que eles eram dez vezes mais sábios que os demais sábios de todo o Oriente. Que os encantadores, os sábios, a sabedoria não era assim. Era muito longe, era muito distante a sabedoria deles, o nível de sabedoria que eles tinham com aqueles que estavam ali. No versículo 21, diz que Daniel serviu ali até o reinado de Ciro. Cabe a gente fazer um recorte aqui? Daniel serviu, amados, na corte da Babilônia por aproximadamente 60 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, nos reinados de Nabucodonosor, de Belsazar, que provavelmente era filho de Nabucodonosor, e de Dário. Esse Dário aqui, alguns estudiosos acreditam que é o próprio Ciro, persa, no ano 539, a Pérsia dominou a Babilônia e a Babilônia passou para dentro do poder do Império Persa, e outros acreditam que era alguém que foi designado por Ciro para cuidar da dominada Babilônia agora. Entendeu? Então, fica aí essa questão. Porém, a Bíblia diz que Daniel passou por todos os reinos influenciando todos esses reinos. Qual é a contextualização que nós podemos ter aqui? Primeiro, Deus honra o fiel e lhe dá graça para suportar as tribulações. Com certeza, não foi fácil a vida desses jovens. Nós citamos aqui dois exemplos extremos, mas eles suportaram fiéis. Deus deu força para que eles suportassem. E outra coisa interessante que nós podemos entender aqui, que Deus usa seus servos para realizar o seu propósito na história. Muitas vezes, nós ficamos desorientados porque nós estamos olhando só o aqui e agora, mas Deus está trabalhando por toda a história. E por toda essa história, Deus usa os seus para cumprir os seus propósitos. Só para você pegar como exemplo aqui Daniel. Quem sabe, irmãos, quem sabe o nível de influência que Daniel teve, por exemplo, na decisão de Ciro em libertar o povo judeu. Agora, o mais interessante aqui, você sabe por que Daniel permaneceu firme? Não era simplesmente que Daniel era um super-homem, não, mas é porque Daniel era um homem temente a Deus e Daniel, por ser mais instruído, ele também tinha acesso até o que aquele ponto se tinha como palavra de Deus, a lei mosaica e já alguns escritos dos profetas. Provavelmente, Daniel sabia que aproximadamente 200 anos antes, Isaías já tinha dito, inclusive, o nome do rei que o Senhor ia usar para libertar o povo de Israel. 200 anos aproximadamente, 150, 200 anos antes, Isaías já tinha dito, capítulo 45 de Isaías, que ele levantaria Ciro, Ciro não era crente, Ciro não era do povo judeu, mas ele levantou como libertador do povo, então, provavelmente, Daniel já sabia disso. Imagine que influência que Daniel teve dentro desses reinados, inclusive em favor do povo, que não estão narradas aqui. Imagine, Deus não capacitou esses homens à toa, Deus não fez com que esses homens estivessem próximos ao rei da Babilônia, o homem mais poderoso daquela região, à toa, mas o fez com um propósito, o fez com um propósito e cumpriu esse propósito porque encontrou homens fiéis e homens dispostos a morrer pela sua fé, a morrer pela sua fé. Eu quero fazer algumas aplicações práticas aqui. Que lições nós podemos extrair desse texto? Que lições? Eu expliquei o texto aqui, contextualizei o texto naquela época, mas isso já faz muito tempo, pelo menos 2.600 anos. O que que esse texto de 2.600 anos atrás pode me instruir no tempo presente? O que que eu posso tirar desse texto? Quais lições que eu posso tirar do exemplo de Daniel e dos seus amigos? Primeiro, que Deus é soberano sobre toda criação. Mesmo que pareça que o Senhor perdeu o controle, a história nos mostra que todos os sofrimentos infligidos ao povo de Deus culminaram para o cumprimento do propósito divino. Inclusive os sofrimentos que eu passo que você passa. Inclusive aqueles sofrimentos que aquela igreja está passando lá no Oriente Médio, tudo está cumprindo por um propósito. O fato de eu não entender, não quer dizer que não tem um propósito. Mas, irmãos, hoje nós temos a história para trás para mostrar coisas que aqueles homens não viram. Esses homens não viram a revelação dessas profecias que nós vimos no Cristo. Então, se eles creram com tão pouco a disposição, por que nós vamos descrer da soberania de Deus com tantos exemplos na história? Deus é soberano e a palavra dele é suficiente. É suficiente. Então, não esqueça disso. Muitas vezes a situação se torna tão complexa. Muitas vezes o inimigo levanta tantas frentes contra a família, contra a igreja, contra o povo de Deus, mas o Deus de Israel não dorme. E o seu poder, irmãos, é imensurável. Ele nunca perdeu uma batalha e não é agora que ele vai perder. Não é agora que ele vai perder. Muitas vezes a soberania de Deus ela é uma verdade na nossa vida enquanto as coisas estão bem. Mas nós somos provados é quando nós nos vemos cercados e a nossa fé é provada. E nós somos colocados contra a parede. Servir o teu Deus ou deixar o teu Deus? Servir os valores do teu Deus ou largar esses valores? aí sim nós vamos colocar a nossa fé à prova e vamos ver se nós realmente cremos em um Deus soberano. Se Deus realmente na nossa convicção ele é soberano e ele está sobre todas as coisas. Segunda coisa, segunda observação que nós podemos extrair dessa lição. Desde a queda, desde a queda, o príncipe deste mundo, Satanás, ele quer, primeiro, iludir os servos do Senhor com as iguarias desse mundo. Dê da queda. Poder, dinheiro, fama, prazeres, sabedoria, sabedoria vã, uma sabedoria que levamos para longe de Deus. Ele usa muitas vezes isso. e se nós, irmão, não estivermos atentos, nós vamos cair. Só pra você ter uma noção, Satanás tentou o próprio filho de Deus, irmão, não é você que ele vai deixar de tentar. E ele sempre vai oferecer um caminho mais fácil. Ele sempre vai oferecer um caminho sem sacrifício. Ele sempre vai fazer uma proposta que ele não pode cumprir. Como nós vimos aqui, o pastor citou há pouco aqui, a vida de Salomão, ele sempre vai oferecer caminhos para a felicidade que vão levar à frustração, à decepção, ele sempre vai oferecer iguarias, irmãos. Mas nós precisamos nos manter fiéis. Nós precisamos manter o nosso coração resoluto e nadar contra a corrente e resistir a esse processo de aculturação que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. Onde nós somos impelidos a deixar a nossa fé, a deixar os nossos valores, a deixar as nossas convicções, a deixar a identidade de que Deus nos deu, não foi ninguém que te deu, não foi cultura que te deu, foi Deus que te deu essa identidade. E nós vamos ter dois caminhos, ou nós vamos nos manter resolutos e pagar o preço por isso, ou nós vamos ir pela maré, ir no curso do mundo e pagar um preço mais alto ainda. E pagar um preço mais alto ainda, a escolha é nossa. Daniel tomou uma decisão. Desde a queda o príncipe desse mundo ele quer roubar a identidade do povo de Deus, irmão, se você analisa a história da igreja foi sempre a mesma coisa, ele quer mudar a nossa língua, ele quer mudar a nossa cultura, ele quer mudar os nossos valores, ele quer mudar o nosso nome, esse é o sistema mundano, isso que nós estamos vendo hoje, essa perversão, essa inversão de valores, isso é antigo, irmãos, isso é uma estratégia antiga, porque o que Satanás quer no fundo é tirar a nossa identidade, desde o Éden o trabalho dele é para tirar a minha tua identidade de filho de Deus, e muitos caem nessa esparrela, nessa lorota, porque não tem convicções, porque não tem raízes profundas, porque na verdade não conhecem o seu Deus, não conhecem o seu Deus, desde o início, desde a queda, o príncipe desse mundo quer minar a nossa fé, ele quer roubar a nossa fé, acho que foi o Israel que falou aqui há duas semanas atrás, aquela proposta é uma minha verdade, você vai ser como Deus, porque na verdade ele quer minar, ele quer colocar aquela dúvida, quer minar, aquela sementinha do mal, será? pode ser, quem sabe, vamos atualizar a Bíblia, sementinha do mal, para pegar os incautos, para pegar os que não conhecem o seu Deus, desde o início são coisas antigas, nós não estamos falando de coisas novas, pode parecer novo, mas basta você ler um pouquinho a palavra, você conhecer um pouquinho da história, tanto da história da igreja, quanto da história universal, você vai ver que isso aí é velho, é coisa antiga, é coisa antiga, terceiro lugar, terceira coisa que nós podemos extrair desse texto, vale a pena ser fiel, vale a pena, em todas as circunstâncias, ainda quem faz da própria morte, vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer crendo nas promessas do Senhor, Daniel e seus amigos se firmaram nas promessas, nas promessas, e nós precisamos entender isso irmãos, nessa época o reino ainda era uma promessa, o reino para nós hoje é uma realidade, o nosso reino já foi estabelecido numa cruz e num sepulcro vazio irmãos, então o que para Daniel era uma expectativa para nós é uma realidade, não é hora de retroceder, não é hora de baixar a guarda, é hora de nós lutarmos porque nós não vamos vencer, nós já vencemos essa batalha, nós já vencemos essa batalha, você não vai vencer, entenda isso, você já venceu em Cristo, por isso que o diabo ele quer que você caia, porque ele sabe que ele já perdeu, mas ele quer levar o máximo possível cativo ainda com ele, cativo ainda com ele, entenda isso, vale a pena ser fiel, vale a pena dar vida pelo evangelho, vale a pena ser martirizado pelo evangelho, você acha que essas pessoas, agora mesmo 50 cristãos foram decapitados essa semana, você acha que eles morreram à toa, irmão, não morreram à toa, eles morreram porque eles encontraram algo pelo qual vale a pena morrer, por isso por isso que o evangelho é tudo é nada na nossa vida porque se for um evangelho meia boca não vale a pena morrer pelo evangelho meia boca mas quando você entende o que é o evangelho você vê que a vida não vale nada sem o evangelho porque a vida é o evangelho é o evangelho não existe vida verdadeira fora do evangelho não existe não existe por isso que você morre para viver quando você morre pelo evangelho quarto Deus quer que os seus servos influenciem o mundo não sejam influenciados por eles por ele mas isso só é possível irmãos quando os servos conhecem estão firmados nas promessas entenda o que fez esses homens se manterem firmes em face da própria morte foi porque eles criam essa raiz estava profundamente arraigada no coração deles por isso é que a gente bate muito num ponto é necessário que você tenha cosmovisão cristã pastor o que é cosmovisão cristã é necessário que você faça uma leitura do mundo ao seu redor pela bíblia irmãos porque se você ainda acha que o homem veio do macaco só você porque eu não vim eu não vim se você ainda não consegue ter firmeza em relação a coisas tão simples e outras mais complexas como é que você vai resistir na face da morte não vai você vai ceder então nós precisamos da resposta da nossa fé como diz a palavra nós precisamos estar ali cessados nela o que é ter uma cosmovisão cristã entender o gênesis os três primeiros capítulos do gênesis está lá a cosmovisão cristã toda a bíblia vai se desenrolar a partir daqueles feitos criação e queda tudo vai se desenrolar a partir dali eu preciso entender para que Deus me criou por que Deus me criou qual o objetivo dele ter me criado o que ele espera de mim eu preciso entender isso e quando eu tenho essa cosmovisão cristã quando eu tenho esse entendimento baseado nas escrituras a minha leitura do mundo é diferente ainda que eu seja sediado ainda que eu seja pressionado ainda que venha as iguarias eu consigo enxergar a verdade e eu consigo resistir a tentação porque se não fosse bom não era tentação eu só consigo resistir as filosofias vãs de um mundo perdido quando eu estou ali cessado na verdade de Deus na verdade eu vou e me embora meu irmão eu caio pessoas muito mais inteligentes que eu e você já caíram muito mais inteligentes que eu e você já caíram não é pouca coisa não por isso que eu preciso entender quem eu sou entender qual é a minha identidade esses homens podiam mudar o nome deles podiam mudar qualquer coisa podiam mudar a instrução deles podiam mudar o que quisessem mas não tinham como tirar a identidade deles não tinham como tirar as convicções deles glória a Deus porque isso é uma capacitação que vem de Deus isso aconteceu na reforma vão para a fogueira João Rúcio foi para a fogueira mas foi sem abrir mão das suas convicções quantos morreram queimados mas não abriram mão das suas convicções ao fio da espada mas não abriram mão das suas convicções o apóstolo Paulo decapitado mas não abriu mão das suas convicções porque estava profundo era algo que tinha absorvido a vida deles absorvido a vida deles irmãos e assim precisa ser o evangelho ele precisa tomar nossa vida como um todo Deus nos chamou para influenciar não para sermos influenciados eu te digo uma coisa quando você descobre o evangelho quando você vive o evangelho você brilha você tem algo que os outros não tem é como Daniel Daniel 10 vezes mais 10 vezes mais Deus vai usar você e as pessoas vão ficar de boca aberta porque vão ver coisas que eles não veem outros porque não vem de você vem de Deus vem de Deus usando você usando você e por fim o Senhor capacita os seus para fazer a diferença no mundo caído o Senhor capacita os seus para fazer a diferença no mundo caído você pode ter o conhecimento da sabedoria humana e divina não despreze a sabedoria humana o conhecimento não despreze você vê que eles se tornaram conhecedores profundos daquela cultura até porque para a gente refutar algo a gente precisa ter argumento não despreze isso por incrível que pareça ninguém está pregando aqui para você se tornar um alienado agora a partir de hoje eu não vou ler só a Bíblia e ciência é do diabo conhecimento é do diabo intelectualidade é do diabo não nós estamos na contramão disso pelo contrário Deus vai te dar capacidade de entender de compreender para poder refutar com certeza Daniel tinha esse conhecimento a Bíblia não narra mas a gente pode pensar e pode chegar à conclusão de que ele teve vários embates e venceu vários embates com outros sábios e conseguiu influenciar o rei em decisões importantes eu tenho certeza disso ninguém passa 60 anos numa corte sem fazer a diferença ninguém 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 então Deus quer usar você Deus quer fazer de você um poderoso instrumento de transformação na sociedade aí eu quero lembrar de uma pregação de alguns domingos atrás daquele administrador infiel um texto ali que diz Lucas 16,8 que nós devemos ser mais astutos que os filhos das trevas porque eles muitas vezes são mais astutos que nós e nós ouvimos aqui essa semana numa reunião aqui alguém compartilhando que tem uma mulher aí que está fazendo a cabeça dos jovens na internet astuta esperta mas eu pergunto a você será que você não tem capacidade para fazer mais do que isso com certeza com certeza porque você consegue entender o lado dela mas ela não consegue entender o teu lado você consegue ter um conhecimento até superior dela humanamente falando mas ela não consegue ter um conhecimento superior que você tem a não ser que Deus alcance a não ser que Deus alcance mas humanamente ela não tem então nós temos o poder o problema é que nós somos acomodados o problema é que nós somos egoístas o problema é que muitas vezes nós somos extremamente pragmáticos em que sentido aonde nós nunca poderíamos ser pragmáticos eu já estou no céu um mundo que se perca que aí para o inferno vai e a gente não tem gastado tempo para influenciar as pessoas para aprender para dialogar para questionar para mostrar uma alternativa porque irmãos não tem nada novo aí e são caminhos vazios são caminhos vazios quando você fala por exemplo identidade de gênero vai conversar com quem entrou nessa esparrela e vê o nível de vida que essa pessoa tem vai conversar mas será que eu já perdi tempo para tentar ler alguma coisa sobre isso para tentar entender o outro lado entenda não entender na situação de tomar aquilo para mim mas entender para perceber como eu posso chegar e mudar aquela realidade como Deus pode me usar para levar o evangelho porque no final de tudo a salvação sempre virá pelo evangelho entenda não é simplesmente um choque de cultura não é simplesmente um choque de valores mas essas pessoas elas precisam ouvir o evangelho pelo menos senão elas não vão ser alcançadas e para elas ouvirem tem que ter um diálogo e para ter um diálogo tem que pelo menos saber ao que elas estão se propondo ao que elas estão se propondo amém então não negocie a sua fé influencie influencie não aceite as mentiras do diabo a academia não é para a igreja a academia não é para a crente porque a ciência nasceu dentro da igreja irmão os maiores cientistas até hoje foram cristãos Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência só para você ter uma noção não aceite essa história porque é conversa Deus pode capacitar e fazer de você um Daniel nessa geração e fazer de você um influenciador nessa geração não deixe o YouTube ser dominado por pessoas que não tem os valores que você tem faça a diferença faça a diferença porque você tem algo que eles não têm você tem algo que eles não têm então Deus nos chamou para influenciar mas para influenciar em primeiro lugar não posso ser influenciado eu preciso ter convicções e raízes profundas eu preciso saber a quem eu sirvo eu preciso ser intransigente em relação às questões da minha fé intransigente a nossa fé é inegociável ah mas vão me discriminar vão me fazer chacota não importa se você tiver que morrer morra porque vale a pena vale a pena não importa não importa